Toda empresa tem seus desafios e resultados a serem conquistados ou superados. Porém, para facilitar as estratégias, é necessário ter as ferramentas adequadas para avaliar o número de dados. É nessa hora que os gráficos e relatórios são essenciais para a gestão. Meu nome é Daniel, sou do Plug Mobile e hoje vamos conversar sobre a importância de um dashboard para qualquer negócio. Mas antes, inscreva-se no nosso canal para acompanhar os conteúdos como este. Existem dois tipos de empresários quando os assuntos são gráficos. Aqueles que adoram utilizá-los para obter as informações do negócio e aqueles que se atrapalham ou mesmo deixam de analisá-los para tomar as decisões. Para ajudar o seu cliente a saber se a empresa dele evoluiu nos últimos tempos, você precisa disponibilizar no seu software ferramentas de comparação. Isso permite entender a diferença entre os intervalos específicos dos negócios, permite obter insumos concretos e reais para estudar os contextos do mercado, o que garante mais valor para a venda do seu produto. Além disso, é importante obter essas informações com frequência para planejar o futuro dos negócios. Nos últimos anos, a economia brasileira flutuou bastante entre crises e melhoras financeiras. Dependendo da área do seu cliente, ele pode ser mais ou menos impactado por esses cenários. A projeção das próximas ações e estratégias, então, ajudam a garantir a sobrevivência da empresa dele, preparando-a para diferentes momentos que podem surgir no mercado. E tudo isso pode ser planejado da forma mais clara a partir de gráficos e relatórios, com material que expressa visualmente os dados da empresa e a visão do negócio, e facilita os gestores a conseguirem compreender melhor como aplicar as informações nas estratégias. Por isso, o seu software precisa estar adaptado com gráficos de qualidade, que possam ser exibidos até em versões mobile. Os gráficos são ferramentas que podem ser utilizadas para relevar tendências, desempenhos, e muito mais dentro de um determinado período, de forma que precisa e efetiva. Nas reuniões de planejamento, costuma-se utilizar relatórios e memorandos para gerar insights e relacionamento dos próximos resultados, tal como as estratégias de vendas. Os gestores conseguem apresentar toda a perspectiva econômica da empresa, desde os lucros e prejuízos até a efetividade do trabalho de cada funcionário. São vários pontos que precisam ser ressaltados e estudados. Quantidade de vendas, custo de produto, produtos e serviços do melhor desempenho, risco e oportunidade de negócio, vantagens competitivas e até o comportamento dos consumidores. E cada um desses tópicos tem a sua forma de ser analisado. Assim, eles exigem formatos específicos e gráficos para que os relatórios façam sentido. Não adianta analisar, por exemplo, as porcentagens de venda de cada produto e um modelo linear. Para esse tipo de comparação, existem os gráficos redondos em formato de pizza. Se é um gráfico correto, cada colaborador pode ter a sua opinião enviesada por fatores variados. Dessa forma, as discussões se tornam longas e demoradas, sem uma direção certa a seguir. E é nesse momento que fica nítida a relevância de ferramentas visuais para o processo, bem como a relevância de um dashboard BI no seu software. Viu como um dashboard bem elaborado pode servir tanto para o planejamento quanto para pensar em sites? Contar com essa ferramenta é fundamental para estruturar o crescimento consciente de uma empresa. Ficou curioso para mais conteúdo sobre o dashboard? Se inscreve no nosso canal. Nos próximos vídeos vamos falar sobre os formatos dos gráficos mais utilizados em um dashboard.